Isistema, a princesa do bailão Não pense que eu não estou tentando te esquecer Mas meus olhos brilham tanto quando eu lembro de você Sinto saudade e não passa, tá terrível, nada tem graça Toda vez que toca aquela música o coração desaba Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Só o seu beijinho doce tem esse sabor De massa do amor Só o seu beijinho doce tem esse sabor Sinto saudade e não passa, tá terrível, nada tem graça Toda vez que toca aquela música o coração desaba Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Só o seu beijinho doce tem esse sabor De massa do amor De massa do amor Só o seu beijinho doce tem esse sabor Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Um pedacinho do meu coração é seu, é seu Um pedacinho do meu coração é seu, é seu